Quer falar para mostrar a Maria o que é que vai para lá? O bichinho morreu? O que é? Olha o bichinho, que tal? Olha, conhece-te? Eu durava ter um cão destes. Eles são fixos. Deixe-me, podes mexer, Mário, mas não faz nada. Ela tem medo. Ela é bonita. Gostas, Mário? Ela é perfeitíssima. Você quer só dar mais preto para trás de ela? Chega-se um pouco, cheguei-lhe. 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 É um futeininho. Não sei se não consegue salvar. Não sei se não consegue salvar. Não sei se não, não sei se não. Cheguei-lhe. Cheguei-lhe. Eu não deixo, eu não deixo, eu não deixo vocês darem faça. Já vai lá! Não vai ser nada. Não, não é? Não, não é? Pode fazer. Anda cá. Pode fazer. Não, mas o urânio... O urânio é loucura total. Esta é a bruma. É uma bruma. Ela é bonita, não é? Para mim, esta, ela e ele são os pais da cadela que vamos ver em vídeo. Ele é... Às vezes ela solta isso. Ela solta essa merda. Ela é que ainda não sabe o que consegue. Ela para mim é a cadela mais típica. Muito típica, muito bonita. Mas o urânio é uma loucura. O urânio é uma loucura. Fogo, o urânio... Ela vai. Ela é linda. Ela é muito bonita. Este quem é a pipa? Este é preciso que vou cruzá-la no próximo cedo. Que idade é que ela tem? Ela tem 5 anos... Vai fazer 6 em outubro. Ela é linda, não é? Mesmo bonita. É aquela mais velha que tem, não é? Os canis também estão na mente, tá? Os canis estão feitos. Olha os ovelhotes. Ela tem quase 10 anos. Gosto das orelhas dela. Eu gosto muito dessa cadela pelas orelhas. As orelhas mais baixas. Mais justinhas, não. Nada estranho. Ela vira besta. Esse aqui é besta. Não, isso não. Isso é besta. Isso é besta. Isso é besta. Isso é besta. Este não é brincadeira. Este não. Eu sou pai e filho, não. Esses do urânio... O urânio vem de onde? Criaste aqui também o urânio? Vem do Brasil. Este é do Brasil. Ele é de Itanhandu. Este é do... Vem do Brasil. É pai dos dois cães que vamos ver em Vigo. Esse cão tem uma grande pinta. É muito diferente. Porque a cadela que vamos ver em Vigo é filha dele com ela. Ok, ok. E o cão que vamos ver em Vigo é filho dele com uma cadela espanhola. Não, esse cão é espetacular. Qual é a linha desse cão? Serra de Minha. Esse cão é pai? É Sankara, mona. Ah, está bem. Eu gasto uma... Esse cão é... Esse cão é lindo. Que louco por tudo. Ah, esse cão. Tu não estás a ver o que é esse cão. Esse cão a fazer uma manga deve ser uma loucura total. Ah, não. Então é esta pequenota. Como é que ela se chama? Pipa. Pipa. Alô, Pipa. Então... Pequenota. Então... Então... Está bem bonita. Ela é tonta. Não... O que é outro cão? É o que é outro cão? Está descontado? Não. Não é isso. Lama-te-se, lá a mata-se da adenha. Mas chegaste a fazer aquelação já com ele? Já chegaste a fazer a pressão com ele? Com ele? Tentamos fazer aquela, mas aquela já não estava bem. Ele é bonito, é? Gaste uma grande pausa. Para mim? Este cara é perfeito. E atenção, há pessoas que às vezes dizem, eu disse isso várias vezes, que é assim, já vi muito galo inclusive no Brasil, já vi mais de mil filas. Mas agora é assim, mesmo no Brasil tudo, não se vê muitos que é isto. Não, não. Será que eu estou a gostar dele? Estou a gostar muito dele, é o porto do gato. Pois uma coisa é ver fotografias. É ver fotografias, eles apanham sempre a melhor fotografia do cão. Sim, e a fotografia com o Photoshop faz muita coisa. E atenção que é assim, para que às vezes tira-se mais de 100 ou 200 fotografias para aproveitar uma. Para tirar uma boa. Este gajo é brincadeira. Sim senhora, o gajo tem uma grande pausa. O gajo tem uma grande pausa. O padre é com mais a grande ou não? Ele deve ser um pouco mais grande. Ele é maior. Mas a frente, o pinta, isso é tudo o padre. O padre é igual. O padre é igual. O pente. Muere, muere. Muere, muere. Muere, muere. E as barbelas que ele tem. E ele vem a ver todo o mundo. O gajo é lindo. Como é que ele se chama? Como se chama? O Nuno. O Nuno. É mesmo um. Como é bonito, hein? É a mirada para ti, hein? Para Roberto, pesa? Eu disse, Roberto dizia que era eu, mas não era eu, era a gente. Roberto. O que é bonito? Este é uma... Isto é uma brincadeira. Ela disse, eu tenho que correr, eu tenho que correr. Não põe lá no Facebook a localização. Não, eu tenho que falar. Os vídeos. Todos os vídeos. Quando perguntarem o camoé, vocês dizem... Descobrimos ele na rua. O Ricardo, quando me perguntar o camoé, você diz... Ele fala comigo. Não fala contigo. Foi lhe dizer o quê? Foi lhe dizer o quê? Foi ele, aquele que leva às exposições. Estava no Porto. E eu tinha visto o cão ao vivo. E os dois... Que cabeça! Os cães é mesmo cabeçuda, hein? Foi lhe dizer com o Ricardo. Foi lhe dizer. Quase eu. Um cão mais falou comigo. Mãe. Dança, dança. Olha. Não o vai trazer solta, não? Não. Solta o fujo para ali. Não. Não é grande, calma. É que eu... Não o atei bem presa. Olha, tu ainda nem visse que eu estou aqui? É bonita, não? Tu ainda nem visse que eu estou aqui? Olha, olha, olha. Cuidado, olha. Olha, olha. Olha, olha. Eu acho que a Maltaca vai. Ela é bonita, hein? Roberto, para não fazer força ou reventar os pontos. O que é que ele passou aí? Tinha um quistito pequenito, sabe? E sacou-lo. Ela é bonita, hein? Muito bonita. Filha de Urânia. É, meia irmã dela. É, meia irmã dela. Ela tem um focinho lindo. Todinha. Já está mais magrinha, coitadinha. Ela tem um focinho lindo, magrinha. Está quase com 50 quilos na boca. 50 e alguns. Normalmente 52, 54. Está grande. Todinha, não dou comida à menina. Sim, 54. 54? 54. Não dou comida à menina. Boa dia. Boa dia. A menina menina. Dorna. A boia. A boia. A boia. A boia. Muito bonita mesmo. Tem que idade? Doze, meias, estrelas? Não. Tem dois... Três anos. Três anos também? Três anos. Ah, parece mais nova. Três anos? Parece mais nova. Olha lá. O que é que ela nasceu? Ela é muito bonita. O que é que ela nasceu? Ela é muito bonita. Por quê? Por quê? Por quê? Não está muito perto. Não, ela está muito bonita. Não, ela está muito bonita. É engraçada nas posições. O pessoal aproxima-se. Ai, que bonita. Ela é muito bonita mesmo. Não, ela já não é tão bonita assim. O que é que veio? É, eu vou sair. É, eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair, eu vou sair. Cinco a um. Que louco. É. Muito bonita.